emissoras do rádio. Agora são pontualmente oito horas e nós estamos de volta aqui com a hora da informação, nosso último bloco de notícias, agora vamos com José Martins que está ao vivo aqui nos estúdios, muito bom dia José Martins, quais são as últimas do final de semana e ainda parabéns a você e o Giovanni pela brilhante cobertura e da feicanda queima do alho. E parabéns a comunidade canarana ordeiramente mais de cinco mil pessoas na avenida Dirceu. Um show, né? Um show, parabéns a administração local aí também, prefeito, vice-prefeito, parabéns a comissão que fez a a organização, hein? Eu disse, filho das meninas lá, Milena. Parabéns aí pra Milena mais uma vez aí, foi a rainha da nossa feicã. A Luísa e também a Luísa Halber, né? É a princesa e parabéns aí também a todos os organizadores da queima do alho. Catorze comitivas e a novidade o boi no rolete, hein? Boi no rolete. Boi no rolete, então aí atrações diferentes, diversificadas, todo mundo tranquilo, se divertindo na boa, todo mundo gostou da queima do alho e com certeza pros próximos eventos aí da queima do alho, Dirceu. Sim. Eu conversando lá com o Hudson e conversando com o pessoal e os organizadores, eu me dicendo que vem aí muitas outras novidades aí pro município de Canarana, né? E a princesa da feicanda, José. Isso, a Milena, né? Ah, essa aqui é a Luísa Halber. Ah, a princesa, perdão. E a Milena, a rainha, Milena Duarte. Exatamente. A rainha da feicanda. Parabéns aí, a Milena também, a Luísa, familiares, enfim aí, galera que eh tinha torcida, tinha torcida. Torcida. Torcida pra todas as garotas lá. O povo cantando junto também. Todo mundo cantando. Que coisa bonita. Mas foi muito bom, hein? A festa é excelente, parabéns, parabéns ao município de Canarana e também. E a Vida Nova FM, TV Nova, estará presente na feicanda. Exatamente. Cobertura completa, trazendo todas as imagens, os fatos, a cobertura completa desse mega evento aqui do nosso município. Muito bem, vão lá então pro setor de segurança pública, né? Na sexta, na sexta-feira já teve uma presepada aí, né? Tem um quilômetro aqui eh na entrada da cidade, acho que deve ser pra quem acredita, deve deve ser benzido lá, viu, Dirceu? Vai. Porque não pode, né? Não pode. Ó, acidente de trânsito, lesão corporal na MT trezentos e vinte e seis, setor industrial, nas proximidades aí da metalúrgica celeiro. Foi na sexta-feira, começo de noite, um gol um ponto zero e um Ford Fiesta. O Ford Fiesta é conduzido pelo indígena, eh, zona rural, sentido Canarana. E o motorista de um gol, eh, transitava na MT trezentos e vinte e seis em direção a Água Boa, quando eh, o o Ford de Fiesta, atravessou a pista colidindo frontalmente com o gol aí, hein? Lesão corporal, eh, perca total aí no Ford Fiesta e também aí no gol. Então, aí foi mais ou menos aonde aconteceu já vários acidentes ali, eh, saída, eh, depois do João Manuel, ali próximo àquele condomínio que tem ali, né? Então, aí, mais ou menos por ali, aconteceu esse acidente com danos materiais aí em ambos os veículos aí. Eh, outra situação aí também, aí, acidente de trânsito, fuga do local do acidente, a Vila da Paraná com a Rio Grande do Sul, um Chevrolet Cobal e um Fiat Strada, motorista do Cobal, trafegava aí na Vila da Paraná, sentido Nova Canarana, aí na Vila da Paraná, no semáforo, um veículo veio a balroar na traseira do seu carro, desceu e foi conversar com o condutor do Fiat Strada e o condutor evadiu tomando rumo ignorado e diz que conhece o condutor do veículo e localizou o a residência do mesmo vindo a fotografar a placa para registro do fato aí, hein? Olha só, eh, tivemos em uma via de fato na rua Barra do Garças, desentendimento, briga de casal e tal aí e a polícia militar foi lá pra acalmar os ânimos e outra situação também aí na rua Vista Gaúcha, lesão corporal, eh, suspeito aí, eh, com bebida alcoólica, posse de uma ferramenta danificando o carro da vítima e a polícia também foi lá tomar as devidas providências, mas o suspeito, eh, não foi localizado e também, né? Tudo isso, bebida alcoólica também aí, sempre, 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 né? Eh, o que mais que nós temos aqui, eh, tivemos aí também um trágico acidente, eh, próximo ao posto Xalom em Água Boa, jovem Rondinelli Fernandes de trinta anos, eh, perdeu a vida ao colidir com a sua motocicleta na traseira de um bitrem que estava estacionado na viga. Olha só, isso aqui foi em Água Boa, proximidades e do posto Xalom, o bitrem estava estacionado e o motociclista veio e colidiu na traseira do bitrem aí, o jovem de trinta anos, o morador de Água Boa. E também aí, outra situação aí, em Cocalinho, tentativa de homicídio em uma fazenda, um homem de quarenta e oito anos, foi vítima de golpe de faca, eh, após desentendimento com funcionários da fazenda, hein? E foi conduzido ao hospital regional de Água Boa. E também em Água Boa, uma briga de casal, eh, no pairro universitário, suspeito bêbado, gritando, eh, por sua minha, a sua másia, eh, para abrir a porta. Ele chegou bêbado, queria que abrisse a porta. A tal da música, abre a porta, mariquinha. Abre a porta, meu amor, abre. E a polícia foi lá pra acalmar os ânimos também, entendeu? Então aí, mais ou menos isso aí do setor de, eh, segurança pública das últimas horas de o seu Luiz. Tá bom. É? O que que a pinga não faz, né? Mas tem que abrir a porta, pô, tem que abrir a porta, abre a porta. José, vamos falar do esporte, né? Vamos. Olha, tivemos aí uma surpresa, a máquina palmeirense. Pois é. Perdeendo por dois a zero e o Fred, e o Fred que já tá as, já tá aí, né? As vésperas de pendurar a chuteira, na, no, no, com o Fluminense, com o Fluminense. Fluminense, Fluminense. Ele praticamente fez um casamento, né? Eh, goleou o Corinthians, quatro a zero, hein? Fala pra nós, e o que é que aconteceu no mundo da bola? Muito bem, bom, pela, pela Série A do Campeonato Brasileiro, ontem a décima quinta rodada, o Fluminense aplicou quatro a zero, uma chinelada no Corinthians, hein? O Juventude, eh, perdeu para o Atlético Mineiro por dois a um, o Santos se perdeu para o Flamengo por dois a um, o Internacional, o rei do empate, eh, empatou com o Ceará em uma um, o Palmeiras, eh, perdeu para o Felipão do Atlético Paranense por dois a zero, o Havaí, eh, perdeu para o Cuiabá dois a um, o Atlético Goianense perdeu para o São Paulo dois a um, o América venceu Goiás um a zero e o Curitiba, eh, venceu Fortaleza por dois a um, Palmeiras vinte e nove, Atlético Paranaense vinte e sete, Atlético Mineiro vinte e sete, Corinthians vinte e seis, o Internacional, eh, vinte e cinco, Goiás, Cuiabá, Juventude e Fortaleza na zona da de gola. Hoje tem ainda pra fechar a rodada, Bragantino e Botafogo, oito horas da noite também. O Guinha Azul, ex jogador do Internacional, agora ele é técnico, eh, de um time no Paraguai do Som de América. Então aí, eh, treinador lá do Som de América. Bom, eh, pela série B, nós tivemos aí a Chapecoense vencendo o Sampaio Correia três a um, Brusque dois, operário zero, o Cruzeiro venceu Vila Nova dois a zero e também aí tivemos em Londrina zero, CSA zero, Ituano um, Criciúma dois, Náutico três, Novo Horizontino um, CRB um, Guarani um, Ponte Preta zero, Tombense zero, Vasco e Suporte zero a zero, Bahia e Grêmio zero a zero. Então os quatro primeiros são Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. E amanhã vamos ter aí Libertadores, Série B e muito mais e a Mega Sena ninguém acertou no final de semana e o prêmio vai a cinquenta e cinco milhões de reais, zero cinco, quatorze, vinte e três, quarenta e seis e quarenta e oito e cinquenta e dois aí, né? Então aí, eh, esses detalhes e do suporte e mais também aí mais informações ao meio dia e dez aí no fora de jogo. E hoje à noite mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal às dezenove horas, né? Exatamente, com vários assuntos de interesse da nossa comunidade, né? Em nome do presidente da Câmara Municipal, vereador Paulinho, Paulinho enfermeiro, eh, nós convidamos a população em geral a prestigiar então a cama, a sessão da Câmara que vai acontecer na noite de hoje com a cobertura completa também da TV Nova e Vida Nova FM, estaremos presentes, levando as informações para você, ouvinte, telespectador. Algo mais, José? Tranquilo. Então, tenhamos uma abençoada semana. Com certeza, né? Com certeza. Na sequência, então, vocês ficam com José Martins comandando aqui o show da manhã e eu volto logo mais às onze horas com o nosso tradicionalíssimo programa Alote. Tenham todos uma maravilhosa e abençoada semana.